A gente precisa tomar muito cuidado com esse vídeo porque, assim, vou ser sincero, não é fácil eu chegar aqui do conforto da minha cadeira, que nem é tão confortável assim, e falar que X ou Y é bagre. Eu não gosto desse termo e eu acho que, às vezes, o jornalismo esportivo vai para um lado de definir tal profissional com uma nomenclatura, mas esse jornalista não pensa em também explicar por que dessa definição e tudo mais. Mas o movimento que o Atlético faz no mercado atualmente é uma movimentação de limpa, né? É um mercado até agora muito mais voltado para se tirar ali vários jogadores que estão vinculados ao clube do que contratar jogadores. Isso transforma até o mercado do Atlético num mercado um pouco mais bruxante. O Furlan, o Vinícius Furlan, meu amigo, ele tem uma lista aqui, cara, que é muito boa para a gente se guiar de jogadores que ainda aguardam destino e jogadores que já ralaram. Eu vou falar primeiro os jogadores que já meteram o pé, tá? Ó, Anderson Goleiro, Léo Gomes, Dani Bolt, Cleiton, Orihuela, Paulo Vitor, Matheus Fernandes, Marlos, Julimar, Valber, Vinícius Mingote, Iago, Daniel Cruz, Nicolas, Dudu Scheidt, Fabinho, Jaderson, Pablo Silves. Aí existe uma expectativa pelo Nico, existe uma expectativa pelo Christian, provavelmente a dupla Edu e Lucas Halter deve fechar com o Goiás e o Denner está prestes aí para o CRB. São nomes assim, cara, que eu acho que 90% dessa lista realmente é que saiu do Atlético, tá? Eu acho que 90% dessa lista tinha que realmente buscar outro clube, buscar um clube mais compatível com o nível do seu futebol. Às vezes o cara, ele pode ser muito bom por uma tombense, mas não necessariamente ele é muito bom por um Atlético. O Atlético, ele vem mudando de patamar e naturalmente o nível do jogador do Atlético também vai subir. Dessa lista aqui, cara, eu acho o Orihuela mais lateral que o Madison, eu acho o Nicolas em um cenário complicado de laterais no futebol brasileiro, eu acho o Nicolas um lateral bem seguro. E eu gosto da ideia do Christian também, tá? O Lucas Halter talvez, assim, dependendo de como está o estágio dele de evolução da lesão dele. Aí você vai para os que aguardam o destino. Bruno Leite, mete o pé, Bissoli ficaria, Reinaldo ficaria, Luan Patrick ficaria. Aí você tem Pablo Siles, Felipe Aguilar de um mercado, Jonathan, o atacante famoso, o atacante Jonathan, Gabriel Pereira, Braga, Matias Cabreira e William Jesus. E antes de vocês falarem que eu defendo o Bagri, né, que vocês adoram falar isso, eu vou falar, cara, que a maioria que eu digo que eu gostaria que ficasse ou que eu manteria no elenco é muito mais pensando em você ter duas, três opções na reserva para exposições e você não ter ali uma carência no meio da temporada do que enxergar um protagonismo nesses nomes. Eu não enxergo um protagonismo no Bissoli, mas eu acho que num jogo de campeonato brasileiro que talvez você precise poupar o Vitor Roque para a Libertadores, você ter o Bissoli é ok, assim. Poucos times no futebol brasileiro tem um terceiro atacante do nível do Bissoli. Poucos times no futebol brasileiro tem um terceiro ponto do nível do Reinaldo, que é bom jogador, assim, já demonstrou isso até no futebol principal. Mas eu acho que, assim, essa movimentação é interessante, cara, porque você deixa claro que você não está aceitando qualquer coisa mais. Não que esses jogadores sejam qualquer coisa, mas o Atlético e o Atleticano, ele teve quase que numa casa de apostas, né, teve quase na KTO nas últimas, sei lá, 10, 15 temporadas, onde o clube precisou arriscar muito, apostar muito para ver se conseguia um ou outro jogador ali de um nível maior, acima da média. Porque, financeiramente, o clube ainda não estava pronto para contratar certezas. E quando você tem a possibilidade de pagar mais caro, você busca essas certezas. Você busca minimizar os riscos, você busca minimizar o tempo perdido ali com jogadores que possam não te dar um retorno. E hoje você olha para o elenco do Atlético, você vê jogadores jovens. Você vê jogadores como o Abner, como o Kelvin, como o Bento, como o Canob, como o Quaid, como o Vitor Roque, como, enfim, vários ali que são jovens, mas são jogadores de um nível muito bom. Você falar do nível do Vitor Roque é um nível foda. Você falar do nível do Abner é um nível foda. O nível do Bento é um nível foda. E, assim, o Atlético, ele tem que tomar cuidado porque ele está dando filé mignon para quem está acostumado com o patinho. O Atlético, ele precisa entender muito bem qual é a intenção dele daqui para frente para não passar o recado de Ah, não, esse nível de jogador aqui não é mais aceitável no clube. Eu só vou contratar esse nível para cima agora. Mas, até agora, a gente teve uma temporada contratando de um nível foda. Outros jogadores foram se desenvolvendo no próprio clube, o clube tendo paciência com ele, sabe? Porque, por exemplo, jogadores que saíram recentemente. Um jogador que, para mim, é um exemplo claro. O Fasson não poderia contribuir para o Atlético. O Fasson não poderia contribuir para o Atlético. Um zagueiro de seleção de base, um zagueiro novo, um zagueiro com uma capacidade de construção absurda. E a gente ainda tem, num cenário que a gente vislumbra o filé mignon, a gente ainda tem algumas sardinhas ali no elenco. Porque você busca um nível muito alto, um nível foda, e você está certo. Eu acho do caralho, o Atlético sempre está buscando um nível mais alto. Mas você ainda tem um Pedro Henrique. Você está buscando um nível muito alto, mas você ainda tem um jogador do... Pô, assim, chegando no Madison. Você ainda tem um Hugo Moura. Você ainda tem um Pablo. Jogadores que são de um nível inferior. E eu entendo que, dentro de um elenco, você nunca vai ter só o seu nível máximo. Um elenco equilibrado é você ter os pica, mas você também ter ali os coadjuvantes que são capazes de te ajudar. E é nessa categoria da pirâmide do Atlético que eu quero debater. A categoria principal, ela pode até aumentar de nível, mas eu acho que é uma categoria principal muito boa. Um dia eu ainda vou fazer esse desenho. No topo da pirâmide, você tem lá Terence, Bento, Vitor Roque e Fernandinho, sabe? Tiago Heleno. Aí embaixo você tem Kelvin, você tem Abner, você tem Vitinho, você tem Coelho, sabe? Você pode botar o Alex Santana, você tem Eric. Aí mais embaixo, você tem Pablo, você tem Vitor Bueno, você tem o Moura, você tem... Enfim, outros jogadores ali, Cittadini, você tem... Ai caramba, tá difícil de lembrar o elenco como um todo. Aí mais embaixo, você tem Pedro Henrique, você tem Matheus Felipe, você tem Nico, você tem jogadores mais duvidosos. E nessa base da pirâmide, onde o nível é menor, eu gostaria de ver mais jogadores da base do clube. Eu gostaria de ver mais jogadores do nível de um Pissoli, do nível de um Nicolas. É nessa estrutura que o Atlético, ele precisa, eu acho que, olhar mais. Porque eu acho que é essa estrutura que te baseia ao longo da temporada. Os picas, eles vão aparecer em qualquer momento. Esses caras que estão no topo, eles vão aparecer nos principais momentos, mas eles vão se destacar em qualquer momento. Mas esses caras da base, talvez eles te deem... Cada um ali te garanta um jogo no Campeonato Brasileiro. Mas isso já é importante. A gente não pode pensar só no cara que vai garantir a final da Libertadores. A gente tem que pensar no cara que vai te sustentar no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. É o cara que vai roer o osso, o operário da bola. Eu acho que, assim, talvez o Atlético esteja aumentando muito o sarrafo. Isso é bom. Isso é bom. Aumentar o sarrafo é bom. Mas quando você acompanha nas contratações, não adianta ter só saída. Você precisa acompanhar nas contratações. A maioria que eu citei ali no começo do vídeo, beleza, forte abraço, tchau. Mas, assim, eu estou começando a ficar preocupado. E eu acho que se não fosse o Alexandre Matos o diretor de futebol, a gente já estaria cobrando mais. Porque, assim, são nomes que a gente observa que possam ser muito úteis para o Atlético. Mas são nomes também que a gente observa que, assim, podem ser substituídos. A gente pode ter alternativas muito claras para esses nomes. Mas essas alternativas, elas precisam aparecer logo. Esses outros jogadores que o torcedor do Atlético tanto espera da gente no mercado e garantir esses caras, a gente tem que garantir logo. Não adianta também ficar só na base da ideia. É esse que é o meu ponto. O Atlético não é mais um clube de bagres, ótimo. Mas o Atlético tem que ser um clube também que reestrutura a sua perâmide. É esse que é o meu ponto. Mas o Atlético não é mais um clube também que reestrutura a sua perâmide. Obrigado.